É o Marerê Salve, salve minha galera de todas as redes sociais Quem vos fala é Thiago Henrique Estou aqui para falar do primeiro encontro da equipe de Tobis É neste domingo, viu? Em Pernambueste, no Bar da Dinda A partir das 15 horas A Parafernária vai ser dura É esboa no dia todo, viu? Mandar um alô aqui para os meus parceiros Alô, Sula Ivan Bastos Silas Lima Alô, Gilvan Cavallo Alô, Nozinho Alô, Bruno Elza Equipe ostenta Salvador, viu? Então domingo é tudo nosso Arerê geral Empurra!